Tua presença, Senhor, no meu dia a dia Me enche de alegria, me leva a cantar Em agradecimento por tantos lindos momentos Que pela Tua graça pude passar A criação tão formosa, quem mais faria? Tanta beleza para se admirar Um beija-flor sentilante, brilha parado no ar Vale mais que diamantes, nem penso em trocar A ignorância nos cega pra essas maravilhas Quando ganância e egoísmo estão a dominar O ser humano saqueia, mata, destrói e se envenha Sem perceber contra ele, só vai se voltar Que possamos viver com sabedoria Passando a Tua vontade, ó Criador Cuidando da natureza Recebendo sua pureza Pra nessa terra, enfim, reinar o amor Passando a Tua vontade, ó Criador Passando a Tua vontade, ó Criador Passando a Tua vontade, ó Criador Passando a Tua vontade, ó Criador